Música Então galera, vou aproveitar que eu fiz um... Acabei de fazer um vídeo dele aberto aí Aproveitar que eu trouxe ele pra sala Eu já trouxe as caixinhas aqui pra fazer um vídeo dele tocando pra vocês Não cabe ele aqui, né? Não tem jeito de caber ele aqui Até cabe, mas... Aí fica muita coisa e eu quero um som no quarto Como eu falei, comprei ele pra botar no quarto Aí botei só uma caixa lá em cima do GNX100 Outra do DX9 e o sub lá no canto Aí vem aquelas conversas Ah, o sub no alto tem que ser sub no chão Isso aí é mito, galera Isso aí é mito Eu fiz a prova já Eu tinha um receiver Que tocava muito mais grave em cima assim, ó De uma caixa Do que no chão Eu fiz o teste aqui e comprovei Entendeu? Então, essa história de caixa no chão Não tem muito a ver, não Tá? Vou botar uma musiquinha aqui dele pra tocar pra vocês verem Escutar a qualidade dele Vou botar no volume 18 primeiramente Ah, deixa eu mostrar aqui, ó A equalização tem que usar nele assim, ó Eu uso o grave no mais 6 O médio no zero E o agudo no máximo Porque... Se eu botar o médio no mais 6 Fica muito abafado Fica com muita voz e fica abafado Então, aqui foi a melhorzinha que eu achei Aí, ó Fica com muita voz Fica com mucha legenda Fica com muita voz Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Essa aqui, essa música é diferente também. Vamos ver aqui. Esse é o tremio. Tchau, tchau. 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 Então esse aqui já toca mais alto Então é isso aí pessoal Fiz o videozinho dele Agora eu vou colocar ele lá pro quarto de volta Pra mim escutar um somzinho dentro do quarto Então é isso aí galera Valeu, abraço pra todo mundo aí